Música Estamos de volta com você nesse momento e hoje nós estamos falando sobre a mão do oleiro porque Deus é o nosso oleiro e a mão dele está sobre a nossa vida e as vezes a circunstância não é boa, não é confortável não é uma situação que você queira estar passando não é um momento que você queira estar vivendo momento, perdão, de enfermidade, de afronta, de escassez, de dificuldade mas a boa mão do oleiro está na tua vida e permitindo quem sabe esses momentos porque ele está usando tudo isso, é ele moldando você são coisas que ele permite para fazer você uma pessoa de utilidade para ele útil que venha mostrar da sua vida a personalidade de Cristo, o caráter de Cristo Jesus sendo visto em você, nas tuas atitudes, no teu jeito de ser não somente na igreja mas Jesus sendo visto em você, na tua família, no teu lar, na tua rua, na tua vizinhança aonde Deus te coloca você vai ser alguém abençoador alguém que fale do amor de Deus, alguém útil para Deus e as vezes para a gente ser útil para Deus a gente tem que ser um pouco quebrado por Deus e aqui eu encontrei algo que é de grande valor para mim é de tanto valor que se eu perdesse algo que eu tenho assim de digamos assim material como quem sabe um anel de ouro, esse anel não tem tanto valor como isso aqui tem isso aqui tem valor mais do que muitas coisas porque é um poema que a minha mãe escreveu em 2003, minha mãe é uma mulher de Deus, ela está com Jesus mas em vida, lógico né, ela escreveu isso aqui quando ela estava lá passando por algumas dificuldades falando com o oleiro e o oleiro inspirou e eu estava vendo algumas coisas dela e eu guardei para mim, isso aqui é meu peguei para mim, estava num livro e eu pensei que coisa linda esse poema que a mamãe escreveu e o nome do poema é O Vaso Quebrado está em inglês mas eu vou traduzir aqui minha mãe era norte-americana e ela pregava muito em português falava muito, ministrava, orava uma mulher de Deus mas ela escrevia perdão na linguagem dela onde ela aprendeu de criança que era o inglês então esse poema eu vou traduzir diz assim o que fez o vaso na mão do oleiro quebrar? o que fez com que aquele vaso espatifasse e quebrasse? será que ele foi manuseado de uma maneira talvez um pouco dura? será que a mão do oleiro colocou muita pressão sobre aquele vaso? será que foi algum defeito? alguma terra, alguma areia, alguma coisa que estava ali naquele vaso, naquele barro que fez com que ele se quebrasse? o que causou ele voltar a ser um né aquele barro aquele monte de 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 né de barro mesmo sem um formato porque é isso que a Bíblia fala estava moldando ficou feio voltou a ser o que era para ser formado de novo então nesse poema Deus usa minha mãe e ela fala o que que fez então aquele vaso quebrar? será que era a mão do oleiro muito forte? será que ele estava sendo muito duro? será que era muita pressão? ou era algo naquele naquele barrinho que fez ele quebrar? o oleiro mostrou infinita paciência ele ignorou aquela rachadura e ele decidiu refazer aquele vaso de novo não consertar e reparar aquele racho mas ele falou eu vou moldar e fazer bonito como se fosse do começo e aí ele falou eu vou fazer de novo esse vaso vou colocar sobre as minhas rodas eu vou restaurá-lo eu vou fazê-lo bonito vou fazer ele um vaso de honra olha que lindo nesse poema fala algo que nos chama a atenção quando Deus quando Deus molda você e eu ele não demonstra nenhum um tipo de impaciência Deus é paciente com a gente porque nós somos teimosos temos uma vontade egoístas orgulhosos e Deus está ali e a gente chora espeneia grita briga e fala Deus onde é que tu está Deus por que que tu permites isso Deus Deus onde está tua fidelidade onde está isso onde está aquilo não é? e que paciência de Deus a gente reclamando chorando e Deus só está fazendo o bem porque ele está nos moldando fazendo pessoas íntegas perfeitas melhores mais úteis e ele está ali com a mão na nossa vida nunca nos deixa além de nunca nos deixar ele é paciente com a gente eu achei lindo isso nesse poema da minha mãe onde ele fala que a mão daquele oleiro mostra infinita paciência e ela termina o poema assim ó mestre oleiro o meu pobre vaso quebrado podes tu restaurar? para ser aquele vaso como ele era anteriormente um vaso bonito a falha não está nas tuas mãos com certeza não é porque a tua mão pode estar muito firme ou não tua mão não tem nada a ver não tem falha nenhuma em ti porque as tuas mãos sabem muito bem como me fazer e refazer moldar e remoldar mas a falha está neste barrinho que te resiste neste barro resistente neste barro orgulhoso neste barro teimoso neste barro cheio de vontade própria por favor senhor faça como tu queres tenha tua vontade o teu querer com este vaso teimoso que sou eu faça este vaso faça este vaso em uma no instrumento que seja um instrumento de honra esta é a minha petição e oração algo útil senhor querido para ti que lindo este poema da minha mãe que coisa linda uma coisa tão parecida com ela porque até o dia que ela faleceu ela estava ali orando pedindo que Deus moldasse a vida dela e aqui nós podemos entender que o problema não está nas mãos do oleiro e você fala ah Deus tu está me apertando muito ah Deus essa luta está grande demais ah Deus está muita dor muita dificuldade senhor sabe senhor que dá um tempo as tuas mãos não não são as mãos do oleiro que tem dureza ou muito fortes ou muito isso ou aquilo não o defeito dificuldade problema não está no oleiro defeito dificuldade problema está no barro que resiste que é prepotente que se orgulha que é duro que é impenitente que é resistente que é teimoso que não quer ser moldado então vamos hoje olhar para nós mesmos e ver como é que está a nossa vida e como é que nós estamos permitindo Deus nos moldar hoje em meio a tua luta você vai começar a olhar diferente com os teus olhos lembra que a gente falou de José aquele que passou pelo poço pela cadeia pela desonra pela dor quando passou tudo aquilo e ele foi honrado os seus irmãos ficaram com medo um dia porque o pai morreu ele chamou o pai para morar com ele os irmãos para morar com ele lá da terra deles tudo para o Egito e um dia quando o papai deles morre eles falam e agora o José vai acabar com a gente vai se vingar mas aí José falou ah que isso aquilo que vocês intentaram para o mal Deus lapidou transformou formou forjou para o bem o que vocês fizeram de mal Deus já estava transformando vocês estão entendendo você está entendendo hoje você está entendendo esse mesmo pensamento em Romanos 8, 28 que todas as coisas contribuem para o bem esse mal que está passando Deus está vendo uma oportunidade dele de transformar glória bem alegria sucesso vitória na tua família assim como ele fez na família da Marta e da Maria quando ele trouxe vida ao Lázaro no meio de toda aquela morte Deus estava trabalhando o bem na família de José também na família de Sara de Abraão escassez do ventre o ventre que nos gerava o útero que nos gerava que estava lá sem filhos mas Deus estava forjando e causando uma grande nação de vir daquela semente você está entendendo? esses dias eu estava vendo algo interessante que a madre de Sara era fechada e Deus forjou a vida de Sara e de Abraão trabalhou neles e veio a existência aquele bebê mas aí a continuidade daquela promessa que Deus fez para Abraão que ele falou olha tua semente vai ter muitos que se você olhar para o céu vai ser como estrelas do céu você não vai poder contar a tua descendência mas quem era a próxima geração depois de Sara? quem que era o filho da promessa? Isaac quem era a esposa dele mesmo? Rebeca como é que ela era mesmo? Estéreo olha só segunda madre mas aí quem era o filho de Rebeca e Jacó? Rebeca e Isaac os filhos de Rebeca e Isaac Jacó e Isaú a madre da esposa de Jacó estava fechada também Raquel mas o Deus que abre a primeira madre isso aqui não é pensamento meu não isso aqui eu peguei de um pregador que falou essa mensagem que mutuou com o meu coração ele é um homem de Deus ali no Nordeste e prega muito ali em Natal e ele fala o homem o Deus que abriu a primeira madre o primeiro milagre vai abrir a segunda e a outra e a outra o que hoje está aí parecendo que está fechado na sua vida que não vai acontecer Deus vai abrir Deus vai fazer mas ele vai sabe fazer o que com você no processo desse milagre ele vai forjar a tua vida ele vai causar você ser a pessoa mais paciente a mão de Deus na tua vida te moldando vai fazer você um vaso paciente amoroso bondoso cheio de Cristo útil você está entendendo? Deus não está tão preocupado com as circunstâncias como está preocupado com o vaso que vai agir naquelas circunstâncias e está permitindo naquelas circunstâncias agir também para moldar o vaso e o vaso é você o vaso sou eu o vaso somos nós estamos na mão do oleiro ou estamos reclamando porque as coisas estão acontecendo não como a gente quer não do nosso agrado não do nosso jeito está para eu pensar que Deus está permitindo isso para trabalhar o nosso caráter a nossa vida isso é tão importante deixa Deus moldar você deixa a boa mão do oleiro trabalhar mesmo que esteja doendo tudo mesmo que seja uma afronta mesmo que seja uma dor mesmo que seja uma enfermidade mesmo que seja escassez que seja qualquer luta que você esteja passando difícil adversidade problema dor deixa a boa mão do oleiro estar te trabalhando e te forjando nesta circunstâncias circunstância aquele que começou a boa obra o oleiro que começou o bom trabalho é fiel ele é para completar na tua vida esta boa obra Deus é fiel não temas não temas diz o Senhor para você hoje você que está com medo dessa circunstância que ela vai te engolir não vai não Deus está lapidando você e quem Deus lapida não será engolido pelas circunstâncias adversas Deus lapidou José ele não foi engolido Deus lapidou o apóstolo Paulo Saulo se tornou em Paulo ele não foi Deus permitiu vida longa ministério mesma coisa com Jacó moldado forjado trabalhado então hoje você está com medo não fique não essa circunstância é para o teu bem não para o teu mal Deus está permitindo ela para trabalhar você enquanto ele molda você ele vai cuidando da circunstância mas ele está permitindo ela porque através dela está a boa mão dele forjando o teu caráter a tua vida é isso que Deus está fazendo deixa Deus te moldar deixa a boa mão do oleiro e não culpe Deus como diz o poema da minha mãe não é a mão do oleiro que está forte não é o oleiro que tem culpa de nada é nada somos nós o vaso o barro que somos teimosos resistentes orgulhosos cheios de vontade própria obstinados obstinados e teimosos ou palavra que define a gente né e aí Deus tem que trabalhar para nos fazer úteis para ele vamos estar hoje na mão do oleiro amém termino aqui esta palavra vou fechar aqui a minha bíblia e você vai refletir naquilo que Deus tem falado ao teu coração porque isso aqui é um programa onde a palavra dele é aberta não é minha são pensamentos meus não abrindo a palavra dele ele é o oleiro amém vamos rapidamente para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco mais em oração com você eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim e aí e aí e aí Tchau, tchau.